E ae pessoal, aqui quem fala é o Wokian666 E fomos presos novamente e iremos escapar em poucos dias Estamos aqui de volta em T-Scapistes Ah, eu quero ver o que tem dentro aqui do meu negócio Tá né Revista de rotina Eu rapidamente, rápido fazer uma arma né Beleza, tô pronto pro primeiro dia Já tem aqui uma galera muito da hora O Draco, como sempre, já é meu amigão aqui, meu irmão Já tá vendendo lima, cara, nossa Quantas pontas que eu vou querer isso? Tá todo mundo aqui, tem alguns inscritos aqui também Tem uma galerinha de sempre A Jessy, não é a Jessy aqui Aqui a Jessica, ela virou guarda Ela pediu pra virar guarda Mas ok né Ah sim, claro Claro mano, claro que vamos fugir, cara Você acha que não? Ah, eu pensei que era pra tomar banho agora Ok, eu não me acostumei com os horários aqui dessa prisão Mas ok galera, vamos pegar aqui nosso lanche O plano vai ser o seguinte Eu queria sentar junto com o Draco Sai daí mano Que é meu lugar agora E aí mano Passa tio, passa E aí galera, beleza? Deixa eu ver Destrói os gordos Cara, eu acho que não vai dar, cara Acabei de chegar aqui Ainda não Nem me adequar o recinto E você já tá querendo que eu fuja Dessa maneira Como sempre Lavar o chão Vou pegar isso aqui Guardar na minha cela Tô nem aí Isso aqui vai ser útil pra caramba depois Principalmente se você quiser fugir fácil Isso daqui pode te dar conta de fazer um uniforme de guarda Tem que procurar sujeira Opa, tem alguém caído aqui Flávio Passa isso pra cá, rapá Desculpa, eu tosse É por causa que eu realmente tô doente E esse sujeiro é difícil Ah, nem pra durar mais um pouquinho Ok Hoje tá sendo o pior dia pra mim gravar Porque tá uma bagunça aqui fora Tá um monte de carro passando E alguém vomitou aqui Que nojo Esse trabalho aqui é muito ruim A gente vai ter que dar uma estudada Pra conseguir um trampo melhor Ficar se isso daqui tem uma bosta Deixa eu já roubar alguém, né O DBS vai começar, né Por que não Falei por que não A gente já conseguiu uma coisa boa Bom, vamos ver o que tem aqui pra gente Tem nada, meu Que emprego ruim Sério, tem nada de sujeira aqui Sério, galera Nosso trampo tá uma bosta Pois bem Vamos lá pra nossa cela Vamos guardar nossas coisas Um cravo Provejante Esse daqui eu vou guardar por aqui Por um tempo, mas É, perdi o emprego também Porque não tinha sujeira no chão Ok, né Revista da tarde? Caralho Sério, é isso? Tipo, acabamos de acordar Trabalhei um pouquinho Não sei muita coisa E aí, pingo Tá vendendo aqui Isso vai ser muito útil pra mim Só que eu acabei de ser demitido Eu tô sem grana É, vai ser foda E você, Johnny? Pé de cabra Esse meu garoto Ah, moleque Tá Beleza Atenção em todos Ok Tem que tirar isso daqui Eu preciso encontrar uma cela Que não tenha ninguém dentro Uma cela desocupada O escritório vazio É esse mesmo Passou um caminhão Em alta velocidade na rua Opa Já tem coisa aqui Que vai ser mega 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 Mente Útil pra mim Vai, não entra aqui Não entra aqui Opa, valeu É essa a guarda, beleza? Coisa de caralho Tá, desculpa 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 Nossa O policial veio fazendo Moonwalk Nossa Foi muito da hora O policial chegou fazendo Moonwalk Ali Tá Tem dois materiais Inlegais Vamos ver aqui Ok Ok Beleza Mano do céu Esse povo não deixa eu roubar as coisas Ok Vou ter que deixar as coisas aqui Não tem outro jeito Pois bem Tem que pedir que os presidiários roubem aquelas celas Seria legal se eu desse pra me pegar e levar até a minha cela Ok Ok Vamos lá Uma coisa que eu preciso fazer Ah, agora aparece sujeira aqui, né Porra Depois que eu fui demitido Ah, pensei que ia mudar com a atualização Droga Ah, levantamento de peso Nossa, que bosta Esse levantamento de peso, hein Quero saber como é que aquilo ali funciona Quero saber como é que aquilo ali funciona Ah, atendeu É com o Q Tem que apertar o Q Quando eu chegar nessa barrinha Legal Interessante Realmente gostei disso Mas vamos lá, né Agora é hora do banho Não sei por que eu tô em modo de ataque toda hora E aí, Carlos O que tem pra mim Lima Preciso disso Mas agora tá foda Tô sem branco Não tá foda, né O povo tudo tá dando missão Caramba Eu tenho que ser amigo do Draco O Draco Clique Tomando firmeza aqui Tá bom O seu livro, cara Para de ler essas bosta aí Que você tá lendo, cara Precisa ler algo bom, cara Cara, é o horário de livro? A Jesse tá ali Tá, eu preciso encontrar biblioteca Pra eu estudar Eu não sei onde que é a biblioteca Tá aí um problema Eu não sei onde que é a biblioteca Eu não sei onde que estuda Aqui nessa prisão Bom, vamos procurar então, né Bom, se... Não, aqui Onde que... Aqui sai pra fora Ok, biblioteca Achei Ah, a biblioteca é aqui Opa, tem um negócio ali Focar nossa energia em ler livros, galera Ser inteligente Às vezes é melhor do que ser forte Então Precisamos ser geniais agora Neste momento Porque pra fugir dessa prisão A gente vai ter que ser... Tipo... Like a prison break, saca? Vamos lá A gente tem que ser um... Ah, esse tem da parada Pelas melhores planas Esperar a 4 Inteligência já tá em 30 e pouco Eu vou precisar de uma inteligência Muito alta Começou até burrinho nessa prisão Que meio que me chateou Mas ok Tá anoitecendo A gente tá estudando Que é a melhor coisa que a gente tem que fazer Lembrando que Os inscritos que estão aqui Nessa prisão É o pessoal que tava comentando nos vídeos E eu acabei selecionando por ordem aleatória Alguns inscritos pra participar aqui da prisão do Teiscapiste Então se você olhar aí Talvez Se você comentou alguma vez Tem possibilidade de você tá aqui também Ó, tem esse daqui, ó Ele também é inscrito Ó, o José Robb é inscrito O Friend Demon O Friend Demon também é inscrito O Alisson também O Max O Playhovic Também é inscrito Todo mundo aqui é inscrito, galera Beleza Guardar aqui nossas coisinhas Já temos aqui Alguma coisa aqui Pra fazer a chave Dá pra gente fazer uma chave já Pretendo, óbvio Fazer a vermelha Ou A laranja Vai ajudar bastante também Acho que a maioria das chaves Seriam boas aqui A vermelha também ajudaria bastante Então é isso, pessoal Quem gostou Like, favorito Se inscreve no canal Se vocês querem vídeos curtos De Teiscapiste Coloque nos comentários Vídeo curto Se vocês quiserem vídeos mais longos Comentem Queremos vídeos de dois dias Serão um vídeo mais longo Só que são dois dias do Teiscapiste Então é isso Quem gostou Like, favorito Passa no canal Dos meus parceiros Compartilha nas redes sociais Baixe a extensão Pra não perder nenhum vídeo E é isso Okian falou Okian vazou E fui